O que é o Acionista do Grupo Algar? O que eles queriam e não somente o que a gente como estudiosos do mercado estávamos propondo. Então existia ali já de partida um desenvolvimento que foi pensado a quatro mãos. A Urban traz o conhecimento nosso de mercado para fazer estudo de mercado, dinâmica, análise de risco e tal. E o grupo entender que existia uma proposta de longo prazo para o desenvolvimento de uma área da propriedade dos acionistas e que teria um tempo para ser desenvolvido e daí a necessidade de um master plan. Estou lembrando da primeira apresentação que você fez no nosso conselho de família, que estavam há quatro gerações, até as crianças, todo mundo cooptou do projeto. Exatamente. Eles são autores do projeto, eles são co-proprietários do projeto e co-proprietários intelectuais, não proprietários patrimonialistas, co-proprietários intelectuais desse desenvolvimento. Então os ingredientes, como eu disse, estavam todos colocados em todos os postos. Uma coisa relevante nesse projeto é que o grupo é proprietário e desenvolvedor. A infraestrutura toda do acuamento, com cabos enterrados, com cabo óptico, com Wi-Fi, segurança está sendo provido pelo grupo como desenvolvedor. E agora a gente está chamando parceiros. Os primeiros parceiros que chegaram, o primeiro parceiro que chegou imediatamente quando a gente apresentou o projeto para os nossos clientes e pessoas para quem não trabalha, o Alphaville, por exemplo, foi o primeiro projeto a ser fechado. Então o Alphaville hoje já é um dos parceiros. O Alphaville já é um parceiro, já é um projeto de loteamento. O primeiro de Berlândia? O primeiro de Berlândia. O que é interessante, porque o Alphaville é uma marca, digamos, de peso dentro do mercado imobiliário nacional, uma grande especialista em loteamentos, e o fato de ela ser uma das primeiras a aderirem, denota, digamos, uma diferença só e não uma credibilidade. Exatamente. E ela traz para o projeto também o ingrediente de que a parte de quem quer morar numa casa e quer comprar um lote para construir sua casa está resolvido nessa primeira parte. Depois tem um outro parceiro que fechou conosco, que é a Realiza, que faz a parte das casas, casas prontas para um outro grupo de público-alvo.